Choram as rosas Seu perfume agora se transforma em lágrimas E eu me sinto tão perdido Choram as rosas Chora minha alma Como um pássaro de asas machucadas Os meus sonhos te procuro Chora minha alma Lágrimas que invadam em meu coração Com as palavras da alma A pura linguagem do amor Choram as rosas Porque não quero estar aqui Sem seu perfume Porque já sei que te perdi E entre outras coisas Eu choro um bom dia Faltas eu chego Que eu sentia quando você me abraçava Sem teu corpo, sem teu vejo Tudo é sem graça Lágrimas que invadam em meu coração Palavras da alma A pura linguagem do amor Choram as rosas A pura linguagem do amor 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 Legal Choram as rosas Choram as rosas Porque não quero estar aqui Sem seu perfume Porque já sei que te perdi E entre outras coisas Eu choro por ti Choram as rosas Choram as rosas Obrigado, gente Obrigado, galera Vamos cantar mais uma aí Vamos lá com a gente Agora vai Sentir na pele Tudo aquilo que senti Beijar a boca de quem não Tá nem aí Só pra me machucar Fazer comigo tudo aquilo Que eu te fiz Eu só queria, só pensava Em ser feliz Meu coração está aberto Se você voltar Essa é pra machucar os corações Apaixonar Eu sei Talvez eu tenha sufocado Do teu sentimento Não consegui sintonizar Teu pensamento Saber o que você queria Arrancar de mim Deixando assim Não sei Será que eu me enganei Será que eu me enganei o tempo todo Com o seu olhar Apesar de tudo que vivi Eu me deixei levar Que ilusão Que ilusão Vai encontrar Alguém que você ama E que te faz Alguém que fez Comigo E vai chorar Cada lágrima que um dia derramei Vou te querer Por te amar E vai sentir A dor da indiferença Desse alguém que só Te engana Vai aprender A viver e dar valor O amor De quem te ama Não sei Será que eu me enganei Será que eu me enganei o tempo todo Com o seu olhar Apesar de tudo que vivi Eu me deixei levar Que ilusão Foi te amar Vai encontrar Quero ouvir Vai Será que você ama E que te faz Alguém que um dia derramei Comigo E vai chorar O que é? O que é? Cada lágrima que um dia derramei Vou te querer Maravilha E vai E vai sentir A dor da indiferença Desse alguém que só Te engana Vai aprender A viver e dar valor O amor De quem te ama Obrigado Obrigado, gente Obrigado Vamos aí com a gente Todos os amantes Adormeceram Todas as palavras Já se calaram Já não vivem o mundo Em que se perderam Nem as madrugadas Em que se amaram Quero sentir Seus passos de volta A minha porta Pra dizer que me amava Quando estava longe E deixar que amanhã Junto Nos encontre E que passe a ser vida O que hoje é só sonho Sonho E que se acabe o segredo E que se aumente E que se aumente os desejos E assim quando eu te penso E mude o destino Por um minuto E que meu corpo Encontre seu corpo E assim quando eu te abraço Me aperto em seus braços Por um minuto Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei Se não há razão Pra não ser pra sempre Dessa vez a de ser Tem que ser diferente Não me deixe sozinho Nem mesmo um pouco Que esse pouco me deixa Cada vez mais louco E que se acabem os segredos E que se aumente os desejos E assim quando eu te abraço E assim quando eu te vejo E mude o destino Por um minuto Por um minuto Que meu corpo Encontre seu corpo E aí E assim quando eu te abraço Me aperto em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu E assim quando eu te abraço E assim quando eu te abraço E assim quando eu te abraço Eu te abraço Me aperto em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu Sei Sei Quem gostou pra fazer barulho aí? Obrigado Essa é pra quem gosta de beber pinga Viu gente Os cachaceiros de plantão Se escapou Que gosta de empinhar a cara na cachaça Que não tem juízo nenhum Essa é pra vocês Ao te ver Pela primeira vez Eu tremei todo Uma coisa tomou conta Do meu coração E como esse olhar negro De menina Me fez nascer no peito Outra paixão E agora não durmo direito Pensando em você Lembrando os teus olhos bonitos Feitos nos meus Que vontade louca que eu tenho De terá comigo Calar sua boca bonita Com um beijo meu Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Os meus sonhos quero te ver Princesa A deusa dos meus pensamentos Enfrento a chuva e o mau tempo Pra poder um pouco Te ver E agora não durmo direito Pensando em você Lembrando os teus olhos bonitos Perdi todos os meus Que vontade louca Que vontade louca que eu tenho De terá comigo Calar sua boca bonita Com beijos meus Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Ternura da minha alegria Ternura da minha alegria Ternura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa A deusa dos meus pensamentos Enfrento a chuva e o mau tempo Pra poder um pouco Pra poder um pouco te ver Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Ternura da minha alegria Ternura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa A deusa dos meus pensamentos Enfrento a chuva e o mau tempo Pra poder um pouco te ver Eu posso passar do tempo, né? A gente tá cantando ao vivo mesmo, né? Não pode chorar Essa música te hice tanto mal Por um gole a mais Eu sei Eu sei Eu lo assumo, eu admito Que se foi meu erro Me equivoquei Descuido, uma debilidade do coração Te lastimé E sei justamente o possível Para ver te llorar E ver me llorar Não sei Não sei Se te imploro de rodilhas Me perdones Se te ruir Eu vou lutar Eu vou lutar Por esse amor E tratar Redimir Redimir E com os olhos empapados Me deixaste Foi uma cobertura O que eu fiz O que eu fazia O que eu fazia E nessa hora Te levaste De golpe A esperança E min razão De ser Já não sei o que fazer Com esta vida Já perdí La fé Só quero que um dia Me perdones Por amor de Dios Eu vou lutar Eu vou lutar Eu vou lutar Eu vou lutar Se te imploro De rodilhas Me perdones Se me ruir Eu vou lutar Por esse amor Tratar Redimir Um erro Um erro Tanto infantil Como este Por não saber valorar Que hice tanto mal E nessa hora Eu vivia aí sentado Como um tonto E sem saber o que fazer Me tomaste de la mano E com tu voz Esquebra andose E com todos Os empapados Me derriste Foi uma cobardia O que eu fazia E nessa hora Te levaste Assim de golpe A esperança E min razão De ser Já não sei o que fazer Com esta vida Já perdí La fé Só quero que um dia Me perdones Por amor de Deus Por amor de Deus A ave amarela Nossa senhora Ela ligou terminando Tudo entre eu e ela E disse que encontrou Outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender Encarar numa boa Como se o meu coração Fosse feito de aço Pediu pra esquecer Os beijos e os abraços E pra machucar Ainda brincou comigo E se em poucas palavras Por favor entenda O seu nome vai Ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso Como é que eu posso ser amigo De alguém Que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar A minha vida assim Se o amor que morreu Dentro dela Ainda vive em mim Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu Pra entender Encarar numa boa Como se o meu coração Fosse feito de aço Pediu pra esquecer Os beijos e os abraços E pra machucar Ainda brincou comigo E se em poucas palavras Por favor entenda O seu nome vai Ficar na minha agenda Na página de amigos Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo De alguém Que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar A minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Obrigado, gente! Ela tava tão linda Mesmo abraçando ele O amor da minha vida Sendo exibida De troféu por ele Bez ou outra me olhava Como quem diz Vem cá E na frente do povo Num surto de amor Peguei ela nos braços E a festa parou A gente se beijando E o mundo caindo Um inconformado E dois doido varrido E os convidados De queixo caído Me vendo levar Ela embora comigo E a gente se beijando E o mundo caindo Um inconformado E dois doido varrido E os convidados De queixo caído Me vendo levar Ela embora Comigo Obrigado 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 E na frente do povo, num surto de amor Peguei ela nos braços e a festa parou A gente se beijando e o mundo caindo Um inconformado e dois doidos barridos E os convidados de queixo caído Me vendo levar ela embora comigo e a gente Um inconformado e dois doidos barridos E os convidados de queixo caído Me vendo levar ela embora comigo E os convidados de queixo caído Me vendo levar ela embora comigo Obrigado Obrigado, gente Eu quero oferecer pros casais que gostam de dar uma briga Eita, menino O bom da briga é os beijos depois da briga, né, senhor? Se tiver volta, né? Porque tem muita gente que separa e o trem fica... Fica acabado mesmo No meio da conversa Se o caso terminando Um fala, o outro escuta Os olhos vão chorando E a lógica de tudo É o desamor que chega Depois que um descobre Que o outro não se entrega Quem vai sair arruma As coisas põe na mala Enquanto o outro fuma O cigarro na sala E o coração falhaço Começa a bater forte Quem fica não deseja Que o outro tenha sorte E longe um do outro A vida é toda errada O homem não se importa Com a roupa amarrotada E a mulher em crise Quantas vezes chora A dor de ter perdido Um grande amor Que foi embora A roupa a chance Dinheiro não tem não Mas amor nós tem com força Mas quando vem a volta O homem se arruma Mas barba lava o carro Se banha, se perfuma E liga pro amigo Que tanto lhe deu força E julga nunca mais Vai perder essa moça E a mulher se abraça Com a mãe de sobrigado E põe aquela roupa Que agrada o ser com amado E passa a tarde toda Cuidando da beleza Jantar à luz de velas E amor de sobremesa Quem souber canta comigo Quero ouvir E perto do outro A vida é diferente A solidão dá espaço Do amor que estava ausente Quem olha não tem jeito De duvidar agora A força da paixão A força da paixão Que tem Dois corações E uma história É isso É isso A força da paixão A força da paixão Por um minuto Vou falar de dois Quero de novo Escuchar a tua voz Sei que não me queres Perdonar Perdonar Sabes Eu não consigo entender Se tu me amaste Uma vez Como é que agora Tende o qual E não me queres mais E dizes que nunca Nunca Me chamarás Quando te sentas Solo E tengas ganas de amar E na busca Incessante De meu amor Reemplazar Intentando encontrar A salida Quero olvidar Como se fosse fácil Deshacerme de ti Matando nossa história E borrarte de mim Oh, Deus Oh, Deus Oh, Deus Oh, Deus Oh, Deus Por um minuto Vou falar de dois Quero de novo Escuchar a tua voz Sei que não me queres Perdonar Sabes Eu não consigo entender Se tu me amaste Uma vez Como é que agora Tende o qual E não me queres mais E dizes que nunca 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 Me chamarás Quando te sentas Solo E tengas ganas De amar E na busca De esse instante De meu amor Reemplazar Intentando encontrar A salida Quero olvidar Como se fosse fácil Deshacerme de ti Borrando Nuestra história E borrarte De mim Vou cantar Com a gente Quem sabe cantar De final Me chamarás Me chamarás Quando te sentas Solo E tengas ganas De amar E na busca De incensante De meu amor Reemplazar Intentando encontrar A salida Quero olvidar Como se fosse fácil Deshacerme de ti Matando Nuestra história E borrarte De mim Poderá 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 Valeu Alguém De algum erro Meu aí Quando o telefone toca E se correndo atende Com amor se surpreende Reconhece que sou eu Mas se tem alguém por perto Dá um toque Eu fico esperto Falo tudo e digo adeus Em horário combinado Aqui nada de errado Você sabe como é Mas se acaso ele estando Você diga foi engano Aqui não mora essa mulher Mas coração está querendo te encontrar É um risco Mas não dá pra suportar Essa dor E essa vontade De te ver E Nesta hora Fala alto o coração E no risco De assumir Essa paixão Deixo claro Que vou preferir Você Quando o telefone toca E você Correndo atende Com amor se surpreende Reconhece que sou eu Mas se tem alguém por perto Dá um toque Eu fico esperto Falo tudo e digo adeus Em horário combinado Pra que nada de errado Você sabe como é Mas se acaso ele estando Você diga foi engano Aqui não mora essa mulher Mas coração está querendo te encontrar É um risco Mas não dá pra suportar Essa dor E essa vontade De te ver E Nesta hora Fala alto o coração E no risco De assumir Essa paixão Deixo claro Que vou preferir Você Você sabe que eu te amo E que não preciso Provar nada Pra ninguém Também sabe Dos meus planos Inclusive Que eu não consigo Ficar sem Seu beijo Ele me acalma Até quando O nível de estresse Tá mais alto Sabe o meu ponto fraco A seu jeito Às vezes calmo muito Às vezes fica agitado Isso que me deixa Cem por cento Encantado De lua em lua Você também muda Suas fases Não tem uma Você tem É quatro fases Ciumenta Emotiva E revoltada Falta uma Apaixonada Em mim Em mim A seu beijo Ele me acalma Até quando Até quando Meu nível de estresse Tá mais alto Sabe o meu ponto fraco Seu jeito Às vezes calmo muito Às vezes fica agitado Isso que me deixa Cem por cento Encantado De lua em lua De lua em lua Você também muda Suas fases Não tem uma Você tem É quatro fases Ciumenta Em motiva Em motiva Em revoltada Falta uma Apaixonada Em mim De lua em lua De lua em lua De lua em lua Você também muda Suas fases Não tem uma Você tem É quatro fases Ciumenta Em motiva Em revoltada Falta uma Apaixonada Em mim O meu peito Está doendo Minha cabeça Está na lua Coração Descompassado Deve ser Saudade sua Quando a noite Vai caindo Eu começo A sofrer O meu peito Está ferido Com saudade De você E sozinho Nesta casa Não está dando Pra viver Sou uma fera Machucada Abandonada No caminho Sou um pássaro Perdido Procurando Por seu ninho Sou um homem Desprezado Explorando Explorando Seus carinhos E toda noite É assim Você presente Em mim Eu não consigo Esquecer A minha cama Está fria A minha vida Vazia Vivo esperando Você O meu peito Está doendo Minha cabeça Está na lua Coração Descompassado Deve ser Saudade Deve ser Quando a noite Vai caindo Eu começo A sofrer O meu peito Está ferido Com saudade De você E sozinho Nesta casa Não está dando Pra viver Sou uma fera Machucada Abandonada No caminho Sou um pássaro Perdido Procurando Por seu ninho Sou um homem Desprezado Implorando Os teus carinhos E toda noite É assim Você presente Em mim Eu não consigo Esquecer A minha cama Está fria A minha vida Vazia Vivo esperando Você E toda noite É assim Você presente Em mim Eu não consigo Esquecer A minha cama Está fria A minha vida Vazia Vivo esperando Você Eu não consigo Eu não consigo Eu não consigo Depois que você foi embora Solidão entrou, trancou a porta E não me deixa mais Já tentei sair, tentei fugir Não consegui Já não tem paz Aterro meu sorriso É tão sem graça Não há nada que disfarça Essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu faço pra você voltar Pra minha vida? Vamos lá! O que é? Saudade sua Eu não aguento Aterro meu sorriso é tão sem graça Não há nada que disfarça essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu faço pra você? Pra minha vida? O que é que eu vou fazer pra minha vida? Agora só os apaixonados Vida vazia Cadê vocês? Saudade sua Aterro meu sorriso é tão sem graça Ai que legal hein? Aterro meu sorriso é tão sem graça Todo mundo tomando água e cantando apaixonado assim Aterro meu sorriso é tão sem graça Tomar as cachaça então Vamos lá Aterro meu sorriso é tão sem graça Aterro meu sorriso é tão sem graça Aí valeu galera, obrigado! Aterro meu sorriso é tão sem graça Vida vazia Vida vazia Saudade sua Dia nublado Vento gelado Noite sem lua Vida vazia Vida vazia Vida De sentimento Noite sem sono Vida vazia Obrigado a vocês! Rapaz, vai ter umas músicas que dão uma dor de cabeça na gente Quem começa a lembrar de umas meninas que a gente já beijou há muitos anos atrás Pelo amor de Deus, viu? Oh, sofrimento, sofrimento Eu já fiz de tudo Pra não te perder Briguei com o mundo Lutei por você Já passei a noite aqui trancado nesse apartamento E a saudade fernizando tudo no meu pensamento Já passei a noite te buscando na minha janela Já passei a noite desejando Ter você aqui Eu preciso desse amor comigo Vou ficar com ela Dá um jeito, faça alguma coisa Vem cuidar de mim Vem que seja uma noite apenas Cuida de mim Dá um jeito, rasga o meu peito Cuida de mim Vem cuidar de mim Vem me tirar desta saudade Pedaço de felicidade Pedaço de felicidade Meu pecado, meu prazer Vem cuidar de mim Vem ser de novo meu sorriso A eva do meu paraíso Meu anjo azul Meu anjo azul Meu peito Nem que seja uma noite apenas Cuida de mim Dá um jeito, faça alguma coisa Cuida de mim Vem cuidar de mim Vem me tirar desta saudade Pedaço de felicidade Meu pecado, meu prazer Vem cuidar de mim Vem ser de novo meu sorriso A eva do meu paraíso Meu anjo azul Meu bem querer Eita, nós vamos pular Rona e Ronaldo Eita, menino Vamos fazer o show inteiro Juntei hoje Eita, senhor Meus dias E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Fora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E o amor dela sou eu E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Fora aqui no peito meu E se eu sofro um vagabundo E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E o amor dela sou eu Vamos lá, Rona e Ronaldo Vamos nada mais Segurei que nós seguros de cá Meus dias sem te ver Dá vontade de morrer Eu tô enlouquecendo Tô bebendo pra esquecer Durmo em qualquer lugar Olhos vermelhos de chorar É uma pena que você Não consegue entender Meu jeito louco de te amar E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E que o amor dela sou eu Segurei E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E o amor dela sou eu E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E o amor dela sou eu E se eu sofro assim por ela E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E que o amor dela sou eu Todo santo dia Mais um dia pra te esquecer Acabei de ouvir a nossa música No rádio e na TV O que será que isso quer dizer? Tava ali fazendo palavra cruzada Pra ver se o tempo passa E seu nome apareceu Agora pouco um vídeo no YouTube Com um monte de costume Sabe o que aconteceu Aquela cena vem e acabou comigo Terceiro replay Eu já tinha me convencido Que falta você Nem vou culpar o vento por essa bagunça Se foi eu que deixei a janela perto Então é minha culpa E já que entrou na minha vida A leve é toda sua Quero aquele beijo de varanda E a lua de testemunha Eu tô até com ciúme O vento deve estar usando Seu perfume Tava ali fazendo palavra cruzada Pra ver se o tempo passa E seu nome apareceu Agora pouco um vídeo no YouTube Como de costume Sabe o que aconteceu Aquela cena vem e acabou comigo Terceiro replay Eu já tinha me convencido Que falta você Nem vou culpar o vento por essa bagunça E já que entrou na minha vida A leve é toda sua Quero aquele beijo de varanda E a lua de testemunha Eu tô até com ciúme O vento deve estar usando Seu perfume Nem vou culpar o vento por essa bagunça Se foi eu que deixei a janela perto Então é minha culpa E já que entrou na minha vida E já que entrou na minha vida A leve é toda sua Quero aquele beijo de varanda E a lua de testemunha Eu tô até com ciúme O vento deve estar usando Do seu perfume Eu tô até com ciúme Eu tô até com ciúme Eu tô até com ciúme Foi olhando nos seus olhos Que encontrei a vida Foi olhando nos seus olhos Que esse amor nasceu Foi olhando nos seus olhos Que alimentei todos os sonhos meus Olhando nos seus olhos Olhando nos seus olhos Vi quando esse amor morreu Foi a sua boca que um dia disse Eu te amo Foi da sua boca que ouvi frases de amor Foi na sua boca que guardei Todos os beijos meus Hoje essa mesma boca vem dizer adeus Eu espero, exílio, quero uma explicação Tão injusto que meu coração Sofa tanto sem saber porquê Não me esconda, me responda onde vacilei O que me destes que eu não te dei Se aprendi a amar foi com você Oh, 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 oh Foi olhando nos seus olhos Que encontrei a vida Foi olhando nos seus olhos Que esse amor nasceu Foi olhando nos seus olhos Que alimentei todos os sonhos meus Olhando nos seus olhos Olhando nos seus olhos Olhando nos seus olhos vi quando esse amor morreu Foi a sua boca que um dia disse Eu te amo Foi da sua boca que ouvi frases de amor Foi da sua boca que guardei todos os beijos meus E hoje essa mesma boca E hoje essa mesma boca vem dizer adeus Eu espero, exílio, quero uma explicação Tão injusto que meu coração Sofa tanto sem saber porquê Não me esconda, me responda onde vacilei Não me esconda, me responda onde vacilei O que me destes que eu não te dei Se aprendi a amar foi com você Eu espero, exílio, quero uma explicação Tão injusto que meu coração Sofa tanto sem saber porquê Não me esconda, me responda onde vacilei O que me destes que eu não te dei Se aprendi a amar foi com você Um, 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 um Um, um, um Um, 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 um Vamos lá com a gente viver uma vida agora de loucura Vamos lá Gosto das suas mãos atrevidas Desse olhar maldoso Suas frases provocantes Desse jogo corpo a corpo Eu sei o defeito que eu gosto de ter Comprar errado tem que ser com você Quero sua cama passageira A sua temperatura Traz a loucura pro quarto Deixa a razão na rua Temos uma noite inteira Pra fazer o que quiser Não tem mais uma mentira Que sou diferente E gostar da gente Eu vou acreditar Relaxada Não precisa estar nem aqui quando eu acordar Fui mais uma noite ainda com tanta loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Já bem bagunçado Refume misturado Meus olhos passeando no teu corpo todo Foi mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado Refume misturado Meus olhos passeando no teu corpo todo Coração nem precisa saber Hoje eu tô com você Coração nem precisa saber Hoje eu tô com você Agora jogando a mãozinha pra cima Agora joga a mãozinha pra cima galera Só felicidade Vamos lá Outra voz Se você tem mais uma mentira Conte mais uma mentira Que sou diferente Que gosta da gente Eu vou acreditar Relaxada Não precisa estar nem aqui quando eu acordar E aí, e aí? Mais uma noite ainda com tanta loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Refume misturado, meus olhos passeando no teu corpo todo Foi mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa do cabelo balançado Refume misturado, meus olhos passeando no teu corpo todo Coração nem precisa saber, hoje eu vou com você Coração nem precisa saber, hoje eu tô com você Primeiro eu queria agradecer a todos vocês pela presença Agradecer a todos os meus amigos presentes aí que vêm assistir o show dessa noite com Eduardo Costa Agradecer meus amigos Ronan e Ronaldo que tá presente aí Obrigado Ronan e Ronaldo, daqui a pouquinho vai tá cantando com o Eduardo Costa aqui E hoje é um show improvisado que é só eu e a viola, viu? Vão cantar e beber cachaça a noite inteira Caminhando sem saber pra onde, sem destino certo Eu peito uma saudade sua, meu coração de certo No rosto de cada pessoa eu vejo você Parece que vejo seus olhos querendo me ver Será que você me procura por todos os pares Será que ainda me ama apesar dos pesares Será que você já dormiu por aí com alguém E falou meu nome pra ele também Ficou assustada e depois disfarçou Será que você já sonhou por nós dois abraçados E quando acordou eu me vi do seu lado Você pôs a boca no mundo e chorou Feito eu, perdido pela madrugada Contando os passos da calçada Bringando com a solidão Feito eu, com esta paixão escondida Você me guarda em sua vida E desse amor não abro mais A outra enxonada Eduardo Costa ao vivo pra vocês Será que você me procura por todos os pares Será que ainda me ama apesar dos pesares Será que você já dormiu por aí com alguém E falou meu nome pra ele também Ficou assustada e depois disfarçou Será que você já sonhou por nós dois abraçados E quando acordou eu me vi do seu lado Você pôs a boca no mundo e chorou Feito eu, perdido pela madrugada Contando os passos da calçada Bringando com a solidão Feito eu, com esta paixão escondida Você me guarda em sua vida E desse amor não abro mais Feito eu, perdido pela madrugada Contando os passos da calçada Bringando com a solidão Feito eu, com esta paixão escondida Você me guarda em sua vida E desse amor não abro mais Não Será que você me procura por todos os pares Vamos lá, moleque A dor eu já falei Falei pra todo mundo Eu caminhei sozinho Pela rua Falei com as estrelas E com a lua Deitei no banco da praça É tanto tempo que eu sei Dormeci e sonhei com você Sonho você bem provocante Me deu um beijo doce e me abraçou Vem na hora H Ponto alto do amor Já era dia O guarda me agontou Eu vou até levantar Pra ver se a galera cantar Vamos lá agora Seu guarda Eu não sou valha-punda Eu não sou um delinquente Sou um cara carente Seu guarda Seja meu amigo Me bata Me prenda Faça tudo comigo Só você Ficar sem ela Obrigado Sonho Você veio provocante Me deu um beijo doce Me abraçou E bem na hora H Já era dia O guarda me agontou Seu guarda Eu não sou um vagabundo Eu não sou um delinquente Sou um cara carente Seu guarda Só vocês Seja meu amigo Maravilha Vamos lá Vamos lá loirão Solta a voz aí Mais uma vez Só quero ouvir galera Seu guarda Eu não sou um vagabundo Eu não sou um delinquente Sou um cara carente Eu durmi na praça Seu guarda Seja meu amigo Me bata Me prenda Faça tudo comigo Mas não me deixe Ficar sem ela Obrigado O nosso fã do clube Gravelou da galera Obrigado Calma Dá a mão Dá a mão? Dá a mão Muito obrigado 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 Valeu, valeu Tchau gente Obrigado Beijo Amamos vocês Obrigado Coração Beijo Quantas vezes Em silêncio Desejei Sumir daqui E encontrar Meus sonhos Em outros Caminhos Não abrir Aquela porta Pra sair Eu me toquei E nas ruas Eu estava Estava mais Sozinho Já dormi Em outros braços Mas não pude Te esquecer O meu coração O meu coração Queimava Feito braça Parecia Parecia um pesadelo Viver longe Viver longe Viver longe de você É por isso que voltei Pra nossa casa De saudade De saudade Toda noite Eu chorava Não vou Não vou mais Não vou mais deixar Outro amor O meu coração queimava feito o braço, parecia um pesadelo viver longe de você, é por isso que voltei pra nossa casa, de saudade toda noite eu chorava. Não vou mais deixar, outro amor assim que me matou, diz pro meu olhar, pro meu olhar, se vai me perdoar. Não vou mais deixar, não vou mais deixar, outro amor assim que me matou, diz pro meu olhar, diz pro meu olhar, se vai me perdoar, diz pro meu olhar. Aurea Jango 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 Moria Junko 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí